Desde as eleições, desde a última votação no segundo turno, a gente está dando espaço aqui no CBN Rio para os representantes que foram eleitos com o seu voto, com o voto da maioria da população. A gente ouviu deputados estaduais eleitos que vão compor a nova alerja a partir do ano que vem e vamos ouvir também representantes do Rio que estarão em Brasília a partir de 2019. A gente conversa hoje com o deputado federal eleito, Marcelo Freixo, do PSOL. Bom dia, Freixo, como vai? Bom dia, Bianca. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Fred. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito bom visitar vocês novamente. Pois é, a qualidade está boa do áudio. Não está por telefone, está aqui com a gente no estúdio. Obrigada por ter vindo também aqui no nosso estúdio, Freixo. Falar sobre as expectativas para 2019. Você que está completando aqui no Rio o terceiro mandato na alerja. A gente ainda tem esse finalzinho. E qual é a perspectiva do trabalho agora na Câmara Federal, no Congresso? O que você espera para levar o Rio de Janeiro para lá? Olha, Bianca, primeiro estou animado em ir para esse Congresso. Acho que o Congresso vai ser um lugar de muita disputa política, de muita vida intensa da política. Mas é muito difícil prever o que vai acontecer com esse país. É uma eleição muito inusitada. Diversos episódios, enfim, com resultados muito inesperados, por um lado. Você tem uma vitória da extrema-direita brasileira. E aqui não vai nenhum, nenhuma crítica, um demérito. É só uma constatação evidente. É que é a primeira vez na história do Brasil. E falo isso como professor de história, inclusive. Ao longo da história da República, nós tivemos dois candidatos de extrema-direita. Nós tivemos o Enéas, mais recentemente, que a gente lembra, mas que nem é lembrado muito por cidadãos de extrema-direita e mais por outras coisas. E o Plínio Salgado, lá na era Vargas. Nenhum dos dois chegaram a ter 10% dos votos. E agora você tem o Bolsonaro eleito com uma expressiva votação, eleito nas regras. Enfim, ganha a eleição efetivamente com 57 milhões de votos, com 40%. Tem 60% que não votaram nele. Entre votos no Haddad, abstenção, voto nulo, enfim. É um exercício para a democracia nesse tempo novo. Então, o Congresso vai ser um lugar de muita disputa política. É interessante ver que na formação do novo Congresso, a esquerda não perdeu nenhum deputado. O que perde deputado é o centro. O centro perde muito deputado, o MDB perde muito deputado, o PSDB perde. Então, o centro perde muito deputado e a direita ganha deputado. Então, é um tempo de muita polarização. E polarização que a gente também assiste nas ruas. E que vai assistir no Congresso. Em qualquer tempo de polarização no mundo, o que a gente tem que fazer é garantir a democracia. É garantir a possibilidade da diferença. Para o bem de todos. Então, discursos de eliminar o diferente, de não conversar com quem é diferente, isso não ajuda. Isso não é bom. E eu acho que o Congresso vai ter um papel a cumprir. E é isso que eu quero me dedicar muito grande. A fazer com que as instituições democráticas funcionem. Com que as melhorias funcionem. A ideia de que vai ter resistência não é antidemocrática. Pelo contrário. A ideia da resistência é garantir de uma oposição que possa não ser massacrada por uma maioria. Porque isso não é bom em lugar nenhum do mundo na história da gente. A gente viu a própria Câmara Federal eleger o Hélio Bolsonaro como o primeiro, mais votado. E aí o senhor vem em seguida. Então, vem PSL e depois PSOL. E a gente viu também, Freixo, um presidente eleito focando no combate à violência. Com um discurso muito voltado para a segurança. E aqui no Rio de Janeiro também. O governador Wilson Witzel que focou o seu plano de governo no combate à violência e à corrupção. Você acha que a esquerda, de alguma forma, deixou a desejar, nesse discurso contra a violência, contra esse momento tão perigoso que a gente vive no nosso Estado? Não há dúvida, Bianca. Eu tenho falado muito isso. Talvez a maior crítica que eu tenho à esquerda, e acho que é importante que a gente tenha autocrítica, é exatamente o quanto a esquerda, e não é de agora isso que eu venho falando, o quanto a esquerda deixou de entrar no debate da segurança pública com mais intensidade. Por quê? A esquerda fez um debate muito qualificado ao longo da educação, do direito à terra, da saúde, que são temas fundamentais, importantes. Mas o mundo, ele foi se tornando um mundo cada vez mais urbano. Recentemente, só que tem mais gente morando nas cidades do que no campo, no planeta. É a primeira vez na história da humanidade. E a vida nas cidades se tornou uma vida mais violenta. O Brasil chega a mais de 60 mil homicídios por ano. Você tem uma crise, na verdade, uma crise de duas cabeças, que eu costumo dizer. Você tem uma crise da política, você tem uma crise da representatividade, que desperta lá em 2013, que vocês acompanharam muito, nós já conversamos muito aqui. Eu acho que 2013 dialoga com 2018. Acho que há uma crise sistêmica. Acho que a vitória do Bolsonaro é uma vitória de uma crise sistêmica. É uma negação ao sistema. E aí não é à toa que você vê o MDB eleger muito pouca gente, você vê o filho do Cabral não se elege, o filho do Pissé não se elege, o filho do Crivella não se elege. Há uma negação sistêmica. E mesmo o Bolsonaro sendo deputado há 30 anos, ele consegue se apresentar como algo diferente de um sistema que ele participou. Mas ele consegue. É mérito da comunicação, mérito da política que ele fez, e ele se elege assim, como algo antissistêmico. Dentro do antissistêmico tem o antipetismo. Mas ele não é eleito só pelo antipetismo. Ele é eleito porque ele aparece como algo antissistêmico de uma outra política. Ele se torna sistêmico a partir do primeiro dia do governo dele. E aí ele tem que apresentar resultado, e isso a gente vai ver. O importante é que a gente garanta que essa democracia exista. Por outro lado, o outro discurso dele, a outra cabeça, é o da segurança. Onde ele dialoga com o medo, um medo real que as pessoas têm. Não é um medo inventado, não é um medo de fake news. A perda de tantos fake news na campanha, este não é um fake news. O medo existe. A segurança pública é um grande problema. E acho que a esquerda não fez a opção. Foram setores muito reduzidos da esquerda que fizeram a opção de aprofundar um debate. Até melhorou nos últimos anos. Aqui no Rio de Janeiro você tem vários especialistas de um campo progressista que pensam a segurança e que propõem a segurança. A minha história na Assembleia Legislativa foi de tentativa de entrar no tema da segurança e que eu vou levar isso para o Congresso. Eu presidi a CPI das milícias, que foi uma contribuição muito efetiva no debate da segurança pública. Eu presidi a CPI do tráfico de armas e munições, que foi também uma contribuição importante com propostas. Agora, a gente não conseguiu fazer com que isso fosse algo sistêmico, com que isso fosse algo que apresentasse para a população a ideia de que esta é uma proposta. Então, por exemplo, tem violência. Vamos entregar arma na mão de todo mundo porque isso melhora. Nós, todos os estudos mostram que isso não resolve. Nós vamos atirar e vamos matar. O Witzel, por exemplo, vem insistindo nessa história de que nós vamos matar qualquer pessoa armada na favela. A gente sabe que isso vai recrudescer a violência. Nós sabemos que se você tem uma ação mais letal, vai haver mais compra de armas, vai haver mais guerras e vai haver aumento do homicídio e dos conflitos. Mas são propostas, deputados, que têm muita ressonância aí na população. A gente sabe que muita gente concorda tanto que esses parlamentares e esses projetos foram eleitos. Existe espaço para a esquerda conseguir oferecer alternativas a esse discurso e de modo a trazer de volta o público para o seu lado? Eu acho que essa é uma responsabilidade coletiva, Fred. Eu acho que essa é uma responsabilidade que a esquerda tem que aprofundar esse debate e saber fazer um debate que não é fácil, é um debate caro, porque as pessoas... É isso, olha... Tem homicídio, tem assalto, tem roubo, tem arma, tem tudo isso acontecendo. A violência existe, ela é real. As propostas mais fáceis não precisam ser consequentes. Elas são propostas... Uma coisa é o que você fala numa campanha eleitoral, outra é o que você vai fazer depois. A violência vai diminuir? A gente nunca fez outra coisa na história do Rio de Janeiro que não matar e morrer. Hoje, a ação letal do Estado chega a seis pessoas por dia, segundo o INSPIT, o Instituto de Segurança Pública. As forças do Estado matam seis pessoas por dia. Qual é o resultado disso? Você tem um policial morto a cada dois dias e meio. Isso diminuiu os índices de violência do Rio de Janeiro? Não. Tirando roubo de carga, nenhum outro índice de violência foi... Chegou a algum patamar aceitável. Então você continua tendo índice de homicídio elevado, você continua tendo índice de roubo, de furto elevado e você mata mais e morre mais. Então isso já está comprovado que essa política não deu certo no Rio de Janeiro e em vários lugares do mundo. Nós fizemos a CPI da milícia, por exemplo, tem propostas concretas para enfrentar a milícia, tem que ter inteligência. Você tem que, por exemplo, ir no braço econômico da milícia. Essa proposta não aparece, aparece a ideia de enfrentamento armado. Você tem, por exemplo, tráfico de armas e munições onde os serviços de inteligência, de exército, polícia civil e polícia federal não se comunicam. A maior apreensão de fuzil não foi feita através de um sniper, através de um tiro de helicóptero. A maior apreensão de fuzil da história do Rio de Janeiro foi num aeroporto feito por um serviço de inteligência sem nenhum tiro. Isso é eficiente. Mas por que isso não está tendo ressonância? O que ganha ressonância é um discurso mais bélico, mais imediato. Isso dialoga com medo. Isso tem a ver com uma crise também política maior de quem fala e quem tem mais credibilidade. A gente tem que recuperar isso no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, para o bem da segurança pública, que é central na democracia. Sem direito à vida não tem direito a mais nada. Estamos conversando com o deputado ainda estadual Marcelo Freixo, que foi eleito deputado federal nessas últimas eleições. É a semana que a gente abre espaço para os representantes do Rio em Brasília. E eu vou aproveitar aqui a participação de alguns ouvintes, Freixo, fazendo algumas críticas ao PSOL e à esquerda, falando também, por exemplo, o Carlos, que o partido acabou se afastando da própria categoria das corporações polícia militar, polícia civil. E aí eles exemplificam um pouco isso, mas vou juntar com a participação do Ângelo Gomes, querendo saber como é que é a sua aproximação com essa categoria, já que você usa seguranças, forças de elite, inclusive da polícia, ele faz essa observação para a sua segurança particular. É bom dizer, acho que é o Ângelo que pergunta isso, né? Deixa eu responder o Ângelo primeiro. Eu ando com uma escolta, que é uma escolta própria para o tipo de ameaça que eu sofro, e é bom esclarecer isso, que a ameaça tem a ver com a CPI das milícias, né? Eu presidi a CPI das milícias em 2008, são 10 anos da CPI. Lamentavelmente, a milícia ainda é uma realidade muito dramática. Hoje, o número de territórios dominados por milícia é maior, inclusive, que o número de territórios dominados pelo tráfico. Se você olhar o mapa dos homicídios do Rio de Janeiro, coincide muito com o mapa de territórios dominados por grupos criminosos. É a maior concentração de homicídios do Rio de Janeiro. Essa CPI não terminou em pizza, como boa parte das CPIs. A gente indiciou e levou à prisão todos os líderes de milícia na época. É importante dizer que deputados, vereadores, todos os donos de milícia em 2008 foram presos. E estão presos vários deles até hoje. São 10 anos de prisão para a maioria dos milícias do Rio de Janeiro daquela época. E a partir dali, então... Esta ação das milícias que nós fizemos foi uma CPI muito contundente, junto com o Ministério Público, com a inteligência da Polícia Civil. Nós levamos à prisão essas pessoas. Daí uma quantidade enorme de ameaças. Agora, recentemente, o próprio Ministério Público me deu um estudo da segurança indicando que eu jamais poderia, neste momento, abrir mão da segurança. Isso feito pelo Ministério Público Estadual. E essa segurança aumentou também com a morte da vereadora Marielle Franco? Não, na verdade, não aumentou agora com a morte da Marielle, até porque é uma segurança... Mas não é nenhum exagero a segurança. É uma segurança que me permite, enfim, viver. E é uma segurança que eu só tenho, deixar claro, que não é privilégio, né? Eu só tenho essa segurança porque tem ameaça de morte, fruto do meu trabalho público. Eu não estou ameaçado porque eu estou devendo, porque é uma ação pessoal. Estou ameaçado pelo meu exercício público como deputado, de uma briga que eu comprei que muitos outros não quiseram comprar. Então, essa segurança existe. É uma relação de muita confiança com a segurança. É uma relação pública, com tudo evidentemente documentado. É óbvio. Agora, a relação, pegando a pergunta do Carlos anterior, do afastamento, eu acho que também há um desencanto muito grande desses policiais. E eu vou dar dois exemplos importantes. pela Comissão de Direitos Humanos. Inclusive, fiz isso com a Marielle. Vocês sabem que a Marielle trabalhou comigo durante dez anos. Foi da minha equipe. Ela coordenava a Comissão de Direitos Humanos, que eu presidi na Assembleia Legislativa. Eu e a Marielle juntos, com a minha equipe inteira. A gente, muito sensibilizado pela realidade dos policiais, que é muito precária no Rio de Janeiro, não só em termos salariais, mas de condições de trabalho. A gente começou a fazer com que a própria comissão fizesse um atendimento aos familiares de policiais. Vitimados. Até porque o número de vítimas de policiais aumentou muito. Isso está muito longe do ideal. Está muito longe do que a gente gostaria. Mas a gente começa... Isso começa no homicídio da Alda. Aquela policial militar morta no complexo do Alemão. Não sei se vocês vão lembrar disso. Se eu não me engano, em 2013. Isso já tem cinco anos. E ali a gente começa a fazer um atendimento. Isso gera uma conversa com a cúpula da polícia militar e a gente faz um protocolo. Isso é aprovado por lei no Rio de Janeiro de iniciativa nossa. Um protocolo de atendimento aos familiares de policiais. Isso agora a gente vai deixar de ser deputado e isso vai continuar existindo. Existe um protocolo de atendimento. Morre um policial? Qual é o protocolo? Quem faz o quê? Quem liga para quem? Isso não existia no Rio de Janeiro até agora. Até no final do ano passado. Então essa é uma contribuição que a gente dá aos familiares de policiais mortos. O ideal é que não morram os policiais. Mas morrendo tem que ter um protocolo de assistência à família que fica desamparado. Nós aprovamos agora um programa de assistência de saúde e segurança do trabalhador da segurança pública. Aprovado por lei em lei nossa. Então tem uma série de iniciativas nossas voltadas a esse trabalhador da segurança. É claro que diante do número de mortes de policiais, diante da violência, diante da insegurança desses policiais, que boa parte deles não morreu em operações. Morreu porque moram nas áreas mais violentas, que são vítimas de assalto e ao serem identificados como policiais são executados. Então eles também são vítimas de uma violência crescente do próprio estado, da própria cidade em que eles vivem. Então é importante que a gente entenda esse diagnóstico agora. Há um afastamento do tema da segurança e consequentemente desses agentes da segurança. Reflexo daquele ação que você veio falando. Agora, voltando aí à atuação do senhor na Câmara dos Deputados, o senhor já citou aí o desafio gigantesco de legislar diante dessa onda conservadora que a gente vai ter pela frente. E existe, não há aquela questão também, o temor da velha divisão da esquerda. A gente já teve aí o PT se colocando de um lado, o Ciro Gomes tentando articular um bloco com o PSB, com o PC do B. Como é que o PSOL se posiciona nessa questão de tentar formar esse bloco? E principalmente também como é que vai ser a atuação do senhor? O senhor é uma das principais figuras do partido, do PSOL nacionalmente? O senhor reivindica algum cargo de liderança? Como é que o senhor pretende pautar a sua própria atuação nesses quatro anos? Primeiro que eu estou muito feliz com a bancada que o PSOL conseguiu eleger. A gente foi o partido de esquerda talvez que mais tenha crescido junto com o PSB. Nós temos de seis deputados para dez. Ainda é um número muito pequeno, evidente, mas passamos a cláusula de barreira, fruto de muito esforço da militância, inclusive nas ruas, o que é muito importante. Não era fácil passar a cláusula de barreira. Então a gente consegue eleger os dez deputados. A gente tem uma votação nacional expressiva. A gente tem a eleição aqui da Talíria, do Jean, do Glauber. A gente sai com quatro deputados do Rio de Janeiro. A gente tem a Samy em São Paulo, Erundino, Ivan, Fernanda Melchiona no Sul. Então o Edmilson em Belém. Então é uma bancada muito potente em termos de qualidade. O debate de liderança é um debate que vai caber à bancada. Essa semana é a primeira reunião que a gente vai ter com a antiga bancada e com a atual. Então isso vai ser uma decisão coletiva. Mas eu acho que a esquerda, Fred, inevitavelmente terá que trabalhar de outra maneira como trabalhou até agora. Existe uma onda conservadora muito forte que a gente precisa entender, que a gente precisa respeitar e que a gente precisa resistir. E essa resistência vai passar fundamentalmente pelas formas da sociedade se organizar. Cobrar que as instituições garantam a existência da diferença. Ninguém quer o Brasil do ame ou o deixo. Nesse sentido, o discurso do Bolsonaro feito na Paulista no domingo anterior à eleição foi muito ruim. Foi muito ameaçador à democracia. O Bolsonaro ganhou a eleição e ele terá que suportar a democracia. Ele vai ter que entender que governar para a democracia não é governar para os iguais, não é para governar para a fanática, é para governar inclusive para quem pensa diferente, para quem não concorda. A hora que o Bolsonaro fizer algum projeto que tenha valia e que seja bom para o Brasil, terá que ter o apoio da esquerda ou da direita. Agora, não dá para defender a tortura, não dá para defender o extermínio, não dá para defender o ame ou o deixo, não dá para dizer que não vai dialogar com o presidente do PSL disso, não vai dialogar com quem é diferente. Isso não é papel do parlamento. O parlamento é o encontro da diferença. A democracia é o encontro da diferença. É a capacidade, mesmo sendo diferente, você se entender. Deputado, desculpe te interromper, a gente já está na reta final, daqui a pouquinho vem o repórter do CBN, mas para a gente falar também sobre o caso Marielle, porque o senhor foi citado na entrevista do Orlando Curicica ao jornal Globo, o miliciano que está preso, inclusive fez denúncias contra a Polícia Civil do Rio. Como é que o senhor viu essa situação e como é que estão as investigações? O senhor que está acompanhando desde cedo, muito perto da Polícia Civil. Primeiro, o caso da Marielle é um caso muito emblemático dessa crise da democracia que a gente está vivendo. Marielle é uma vereadora eleita, com 48 mil votos, uma votação expressiva, um início de mandato, ela teve um ano e três meses de mandato e ela é brutalmente, covardemente assassinada. A morte da Marielle não foi por vingança pessoal, não foi por dívida, não foi por nenhum problema privado. A Marielle é morta por uma ação política de um grupo político. Não sabemos qual grupo político fez isso. É o crime mais sofisticado da história do Rio de Janeiro, dito pelos policiais que investigam o caso. um requinte de cuidado, de técnica e de violência que nunca tinha sido visto na história da violência do Rio de Janeiro. Então, não solucionar o crime da Marielle significa que jornalistas, promotores, juízes, parlamentares, todos estão com a vida em risco. Ou seja, porque um grupo político, se pensar diferente de vocês, vai poder matar vocês. Então, isso é uma crise da democracia. Não é que a Marielle valha mais do que a vida de ninguém. Não é que ela seja mais importante que ninguém. ou o homicídio dela é mais importante que outro homicídio. Mas o homicídio dela representa uma ameaça à democracia. É um conjunto maior de relações de poder no Rio de Janeiro. Então, isso não pode ficar. Agora, o senhor vê alguma falha da Polícia Civil? Olha, a entrevista do Orlando Curicica diz que o Orlando Curicica é um criminoso. Ela é um criminoso, mas só um criminoso pode falar sobre as coisas que ele fala. Eu teria dificuldade de imaginar um padre dando indicações sobre isso. Então, assim, não é porque ele é um criminoso que o que ele está dizendo não tem que ser levado em conta. Eu acho que tem que ser investigado. Se ele está dizendo que existe propina, se ele está dizendo... Eu acho que ele tem que ser ouvido. Isso não quer dizer que ele deixe de ser criminoso. Agora, ele está fazendo denúncias graves que só um criminoso poderia fazer. Porque só de onde ele fala é que é possível saber de determinadas coisas. Então, tem que ser investigado o que ele está dizendo sim. Isso não significa que você está desqualificando o policial que foi citado, mas significa que tem que ser investigado. O caso está caminhando para oito meses. É muito grave não ter resposta até agora. É muito grave você não ter a cooperação das polícias. É muito grave a denúncia que apareceu. Então, tem as denúncias sobre a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com todo o respeito que eu tenho aos delegados que estão investigando, elas precisam ser apuradas. Elas precisam ser vistas para saber se este é o motivo de impedimento ou não. Porque em oito meses a gente não tem a resposta de um crime tão grave e que deveria sim ser prioridade, não pela Marielle, mas pelo que representa de ameaça a outros. Deputado Marcelo Freixo, muito obrigada por vir aqui ao estúdio, pela conversa com o ouvinte do CBN Rio. Bom trabalho na Câmara Federal a partir do ano que vem. Obrigado, Fred. Abraço aos ouvintes. Fred, abraço aos ouvintes.